Então, observe. A grandeza fundamental comprimento no Sistema Internacional de Unidades tem por unidade o metro, que abrevia-se M minúsculo. Inicialmente, o metro é definido através do comprimento de uma barra de platina iridiada. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. A letra K equivale ao fator de multiplicação 1.000. Portanto, 1 quilômetro, 10³ metros, 1.000 metros. 1 centímetro equivale a 1 metro dividido em 100 partes iguais. O termo centi equivale à potência 10⁻², ou seja, o fator de multiplicação centi equivale a 10⁻². Portanto, centímetro, 10⁻² metros. Ora, então, 1 metro é igual a 100 centímetros, 10² centímetros. 1 milímetro equivale a 1 metro dividido em 1.000 partes iguais. O termo mili equivale ao número 10⁻³. Portanto, 1 milímetro, 10⁻³ metros, ou seja, 1 metro dividido por 1.000. Então, 1 metro tem 1.000 milímetros. A unidade de área no Sistema Internacional é o metro vezes metro, metro ao quadrado. E a unidade de volume, metro vezes metro, vezes metro, metro ao cubo. Já a grandeza fundamental, massa, no Sistema Internacional é dada pelo quilograma. 1 quilograma, abrevia-se K minus G. A 4 graus Celsius, estabelece-se que 1 litro de água equilibrará 1 quilograma numa balança. Lembre-se que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, ou seja, 1 sobre 1.000 metros cúbicos. 1 litro é 1 metro cúbico dividido em 1.000 partes iguais. 10⁻³ metros cúbicos. Mas vamos lá. 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Lembre-se, a letra K equivale ao número 1.000. Já a unidade do Sistema Internacional de Tempo é o segundo. Você deve lembrar que 1 dia, abrevia-se D, equivale a 24 horas, abrevia-se H minúsculo. 1 hora equivale a 60 minutos, abrevia-se M-I-N. 1 minuto equivale a 60 segundos, abrevia-se S. Logo, 1 dia equivale a 24 horas vezes 60 minutos, cada hora 60 minutos, vezes 60 segundos, cada minuto 60 segundos, ou seja, 86.400 segundos. Saiba mais sobre o assunto, tornando-se um aluno cliente. Aí, no68 e o número 10 minutos, gaiba-se Me. Aí, no20oa, cúbicos. Cúbicos. Então, eu vamos lá.